Eu queria, obviamente, falar do que é mais importante para nós, que é tratar das pessoas. E nesse quesito, essa unidade não só ficou mais acolhedora, mais agradável, mais capacitada, mas ficou maior. Duplica o atendimento em número de pacientes no combate à dependência química de álcool e drogas. Mas ela também tem para nós uma simbologia que era uma das obras paradas que nós encontramos no ano de 2017, quando assumimos a prefeitura. Ela já estava quase há um ano parada, havia um déficit de pagamento com o fornecedor, o contrato estava travado com a Caixa Econômica Federal, o que nos implicou um enorme gasto de energia no sentido de repactuar com o fornecedor, de conseguir destravar o contrato junto à Caixa Econômica Federal, que às vezes as pessoas entendem que é um procedimento simples, mas um contrato paralisado junto a um organismo de financiamento ou de fomento, como o caso da Caixa Econômica Federal e outros que são ligados ao governo, é absolutamente mais trabalhoso do que quando você faz a primeira liberação do recurso. Então, aqui também tem essa simbologia para nós, aí a obra tinha algumas dificuldades ainda de projeto, que nós tivemos que ajustar e hoje entregamos aí, ela completa, ficando aqui nesse complexo das duas unidades de CAPES da cidade. Depende do nível de tratamento. Então, no CAPES a gente tem desde pacientes mais graves que passam o dia todo no serviço, até aqueles pacientes que vêm para uma consulta médica e uma consulta psicológica. Todo paciente que chega, ele vai passar como manda o Ministério da Saúde, ele vai passar por um acolhimento que é feito por um dos integrantes da equipe multidisciplinar e a partir daí a gente vai elencar esse paciente, se é um paciente mais grave, mais leve e vamos montar para ele um projeto terapêutico singular. Cada paciente tem dentro da equipe uma referência, que é aquele profissional que tem mais contato com ele para montar esse projeto terapêutico singular, onde a gente vai tentar trabalhar com as potencialidades daquele indivíduo com aquilo que ele precisa e com aquilo que ele gosta. E aí ele vai passar por consultas médicas, por grupos terapêuticos, por terapia individualizada, se for o caso, por oficinas. São inúmeras as atividades que a gente oferece. A equipe já trabalha no CAPS-AD, a gente estava numa outra instalação, como disse o doutor Aurico, a gente está aqui bem melhor instalado, num lugar maior, mais arejado, com uma enfermaria melhor. Então, quando a gente mudou para cá, o CAPS mudou da Santo Antônio para cá, a gente viu basicamente duplicarem os atendimentos. E aqui a gente espera a mesma coisa, por estar num equipamento mais bonito, as pessoas se sentem melhor de procurarem. A gente sabe da dificuldade que é e do estigma que existe em cima da saúde mental. E eu acredito que dentre os usuários de droga, esses são os mais estigmatizados. E aí já é difícil então buscar tratamento. A pessoa já tem vários entraves. Se ela chega num lugar bonito, acolhedor, a gente acredita que isso seja um grande benefício para ela. Então, a ideia, o paciente pode vir aqui sem encaminhamento, não precisa de nada. A partir de segunda, a gente pode procurar direto. Direto aqui, demanda espontânea. Qualquer doente psiquiátrico, portador de qualquer estudo de saúde mental, ele terá acolhida por parte do sistema de saúde da Prefeitura, em qualquer dia da semana, em qualquer horário, ele terá um ponto do sistema que vai estar atendendo. Isso eu digo porque isso é de um valor inestimável para a família que tem um paciente psiquiátrico no seu seio, etc, porque os surtos, as dificuldades, eles não escolhem horários. Muitas vezes é uma mãe idosa com filho, ou é um irmão que cuida do outro, enfim. Mas aqui vai ser 24 horas? Não, mas nós temos... O ACB, o ACB, o ACB, o ACB, o ACB atende 24 horas. Ah, tá. Caso do surto... O ACB atende 24 horas com atendimento psiquiátrico, supervisão da doutora Flávia. Isso que é importante que se diga. Então, é um sistema que se interliga. Não vai ter aqui, mas vai ter um outro equipamento de saúde. Exatamente. Exatamente. Uma coisa importante que a gente não falou, que não é só álcool e drogas, mas vício por jogo. Ah, é verdade. Vício por sexo. Internet. Internet. As compras. Compras. Benzo de azepínico, vício por compras. É verdade. Exatamente. Qualquer tipo de... De compulsão. De compulsão. Que esteja causando... É, são transtornos mentais que causam problemas na família tremendos, né? Você imagina. Qualquer desse tipo de vício que a gente falou, às vezes, destrói uma família. Sexo, compra, jogo patológico. Então, esse tipo de problema também tem profissionais capacitados para atendimento nesse tipo de problema. E, até na atenção básica, a saúde mental tem reuniões mensais, né? Nos matriciamentos com a atenção básica. Então, também é nosso papel e nosso dever ajudar a atenção básica a colher esses casos para que eles cheguem para nós. Porque, muitas vezes, o paciente tem... Ele mesmo tem preconceito de vir no equipamento da saúde mental, mas ele tem um vínculo com a enfermeira ou com o médico da família. E aí, ele procura lá e a gente tenta ajudar a atenção básica a mobilizá-lo para um tratamento mais especializado. Olha, nós estamos iniciando 3 mil benefícios. Há 3 tipos de pacientes ligados à assistência farmacêutica. O primeiro deles é... O primeiro critério, que é o... Para a família medicamentos para terceira idade, é renda. São os pacientes de menor ou baixa renda que vão, dentro dos pré-requisitos, outros vão estar recebendo esse auxílio financeiro mensal, no sentido de complementar a cesta de medicamentos deles. O segundo grupo de beneficiados são os pacientes oncológicos. Que tenham doença oncológica ativa, em tratamento, que vão receber também um auxílio financeiro. Esse independe de idade e de faixa etária, desde que o paciente seja integrado ao sistema único de saúde. E, por último, é o auxílio medicamento a pacientes portadores de doenças raras. Conjunto de doenças, para a gente falar a grosso modo, seria mais ou menos, a regiência de saúde pode complementar, os pacientes que estão em egressos do sistema de medicamento de alto custo do Estado. Mas, ter dado com maus valores? São todos, nós estamos iniciando com todos os três tipos de benefício, R$ 60,00 por mês de benefício. Obviamente que nós vamos tatear isso agora ao início do programa e na virada orçamentária, eventualmente, fazer ajustes aí que sejam necessários. Ao torno de R$ 3.000 beneficiados? Nesse primeiro grupo de cadastro, sim, assim que, obviamente, aprovar a legislação. O senhor acredita que esse ano dá para implementar? Acredito que em outubro já dá para pagar o primeiro benefício. Trabalhar nesse sentido.